Então rapaziada, começando mais um videozão no canal aí mano Vou tá colocando traseira de 160 na minha bicicleta motorizada aí Vou tá colocando traseira igual da minha moto aí Porque tem uma novinha aqui ó Vão aqui pra vocês verem Aí tá faltando só a luz de freio pra tá colocando aqui E a seta do outro lado Não, qual que eu rasguei na blusa? Vou ver se faço o corre pra tá colocando aqui ó Tá ligado não? Fazer os vampirão e eu tô com a placa personalizada ali Eu vou tá com aquela placa autônoma, tá ligado? Mas antes disso, se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí que você vai se aprender E deixa aquele like barulho pra nós Se faltar, né? Você vai comprar nós aí Porra, manca? Não Não E tava desafiando aqui ó Minha motorizada aqui contra a dele aqui ó Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo Já deixa nos comentários aí, demorou Vou tá corando ali pra tá fazendo o corre da luz de freio Pra tá colocando na bike aí Demorou eu ia colocar essa rabeta aqui na minha moto Mas eu não quero, pô Então, vem acompanhando o videozão aí Demorou? Você tá fazendo o corre ali das negócios? Vou colocar na bike Vou na bike Vou arrastar a rabeta toda e colocar na moto Fala que eu arrasto Não, mas tô zoando Esse aqui foi eu que fiz esses dentes aqui Só porra, mano Que isso Esses dentes aqui tem mais Dente que de boca de velho Então, vem acompanhando o videozão aí Demorou? E é nóis Encontrei aqui no China Vou pegar a luz de freio Que vai deixar um forte Tá burro, meu filho E aí, rapaziada Já fui lá no China lá Buscar a luz de freio Minha câmera tá suja aqui Você tá doido Tô pensando em colocar essa luz de freio aqui na minha moto Porque a minha moto tá com arranhada aqui, ó E tá com arranhada na bike, né? Porque arranhada eu vou arrastar ela mesmo, hein? Esse é o principal no borrastar Peguei o negocinho do fiscal alerta Pra tá pôr na minha câmera Que tava sem O suporte pra pôr na bike também Tô com a placa lá E o discão, né? O meu não, seu disco é grande demais, velho A 203? Hã? 203 203 que é seu disco? É esse aqui Tem mais pra saber o lanche, hein? Que nó que chegar lá em casa Eu volto com o vídeo com vocês aí Aí, rapaziada Eu já cheguei em casa já Hã? Eu tô colocando a traseirona Vou ter que tirar a minha Que bom que pra vocês verem De que que pega, ó Ah, tá com arranhadinho aqui, ó Bota a fé Ó lá, ó Aí eu vou tá colocando essa novinha aqui na minha moto, hein? Aqui Aí eu tiro essa velha aqui Coloco na bike Aí depois que eu terminar de moer na bicicleta Eu coloco na moto, né? Tá certo? Mentira, não faço não Bom bem, né? É Mas é eletricista, meu Fique, ó Só no pluguezinho aqui agora Vou só colocar aqui de volta aqui, né? Vou montar a traseira da bike Então, já vou colocar a novinha já, ó Na moto aí E a que tava na moto, ó Tava meio arranhada aí Meia? É É como eu vou arrastar na bike Vou abrir ela Vou pôr a véia na bike E a nova na moto Então, terminei de ligar o Piscar Alerta aí Ficou desse jeito, hein, rapaziada? Ó, com a luzinha de freio aí Ela é de frentona Olha como é que ela ficou Apura Então, vamos Tá mexendo na motorizada, então E marcha E aí 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 rapaziada, a traseira da bicicleta ficou desse jeito aqui então, o que que pega? Eu já deixei ela tipo, um tiquinho pra fora assim, tá ligado? Porque na hora que arrastar, ela vai começar a abrir a luz de freio e vai dar os vampirão aqui Então é isso daí, como tá chovendo, amanhã vou tá dando uma zapadinha aí Amanhã que eu volto com o vídeozão com vocês aí, demorou? Então rapaziada, de outro dia aí já, vou tá enrolando o durex aqui na rabeta da bicicleta aí Pra tá subindo os vampirão aí, tá ligado? Vou começar a enrolar o durex aqui Então, já enrolei a fita aí já, tá ligado? Pra tá subindo os dentão na rabeta aí E essa traseira aqui já vai começar a dar um... Só que eu já começo a arrastar ela Já vai abrir só o buraco na lanterna, tá ligado? Já coloquei o espaçadorzinho pelo que vocês viram na stake passada aí Pra tá colocando a placa Então vamos abrir a traseira aí, ficou desse jeito aí, ó E aí É sim, foi mais lindo. É sim, é sim, é sim. 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 Clima chuvoso. É sim. É sim, é sim. Então, rapaziada, a bike ficou desse jeito aí, então. Começou a dar uma abridinha aqui, ó. Eu literalmente não curti muito a traseira desse jeito aqui, não. Porque eu tô sentindo que ela tá muito grande. Mas na hora que lançar o hatch nela aqui, ó. Que ela tiver rapadona, a traseira vai ficar um pouco menor. Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Vou finalizar uma vez por aqui. Tamo junto. Valeu, nice e fui. Tchau, tchau.